Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Jocelyn Batista e estou iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou estar trazendo uma macarronada super deliciosa, super gostosa, super fácil de fazer. Se você estiver apressado e muito rapidinho assim, você vai fazer uma macarronada e com poucos ingredientes, tá bom? Então, se você quiser acompanhar a minha macarronada maravilhosa, deliciosa, tudo de bom, então me acompanhe. Estou adorando o alho e a cebola aqui, gente, com um pouquinho de óleo. E o frango está aqui, olha. Usei esse peito de frango para me desfiar ele e colocar na minha macarronada. Macarronada com frango. Já está douradinho aqui, olha. Agora eu vou colocando o meu frango dentro. Então, eu vou colocar 예� E vou colocar aí pra cima de palmas, né? Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta do colorado. Um pouquinho de pimenta do reino. 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 Aí, gente, eu vou colocar esse extrato aqui de tomate, olha. Um pouquinho de pimenta do reino. Hum, cheirinho gostoso, né, Gabriela? É mesmo? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Bem pouquinho, olha. Pra dar um gostinho. Olha só, gente. Que lindo que ficou. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha que lindeza. Tá bom no sal. Tá uma belícia esse molho do macarrão. Agora eu vou colocar o macarrão aqui dentro. Gente, meu macarrão, ele cozinhou demais. Ele passou do ponto, meu macarrão. Tô, gente, misturando aqui o meu macarrão. Olha que lindeza. Hum, tá um cheirinho gostoso. Essas folhinhas de salsinha. Eu acho que eu vou tirar a metade, porque é muito forte. Minha macarrão nada. Ficou deliciosa. Coloquei essas folhas de salsa. Dá um charminho, né? Dá uma delícia. Agora vamos comer. Gente, que delícia. É porque não dá pra ver direitinho pelo celular, mas tá lindo. Então, antes de ver, pode começar. O que tem ovo que tem. Tem ovo. Deveha sair de casa. Não tem ovo. Porque, tem ovo, para ver o processo. Então, vamos comer. É porque ovo vai ficar com ovo. Mas temos um pouco. Também. Nosso ovo existe.